Na vida, diante dos grandes desafios e dificuldades, sempre é preciso preparação, é preciso preparar-se. E hoje, nós vamos falar também sobre a preparação para os noivos. Será que é preciso também haver uma boa preparação para o casamento? É disso que nós vamos falar hoje. Diante de um mundo complexo e desafiador, mais do que nunca é necessário que se haja uma boa preparação para os noivos diante do compromisso sacramental do matrimônio que vão agir. Esse compromisso começa desde o ventre materno, dentro de casa, com a conversa, o diálogo dos pais e também com a conversa na comunidade. É preciso que os pais aprendam a dialogar com os filhos que estão a caminho do matrimônio. Existe um desafio entre a realidade e aquilo que se sonha. Quando estamos em diálogo, preparando o casal para o matrimônio, o máximo possível a gente coloca aquilo que se sonha dentro dos limites da realidade. Apresentar o real da caminhada matrimonial. Temos sonhos, mas também nós temos que enfrentar as realidades da vida. É importante também que a igreja, a comunidade cristã, participe dessa formação. A igreja, desde lá, os primórdios dos sacramentos, na catequese infantil, já se fala sobre a importância do sacramento do matrimônio. Depois a preparação para a crisma e, finalmente, a preparação para a recepção do sacramento do matrimônio. Quando falamos em preparar o matrimônio, não significa ver foto, salão de festa ou buffet. Preparar o casamento é preparar, é mostrar a essência do sacramento do matrimônio e aquilo que os dois vão assumir lá para frente. Sabemos que o sacramento do matrimônio exige renúncia, colaboração mútua, muita paciência e tolerância. E isso vai começar lá desde o princípio, dentro de casa, com aquilo que o pai e a mãe demonstram na vida dos dois. É preciso também lembrar que não é porque muitas vezes a experiência dos pais não foi positiva, é que vamos para frente nós, enquanto filhos, também não ser uma experiência positiva. Temos que aprender a cortar correntes, a cortar situações que não precisamos levar para frente. Não é porque não deu certo com os pais que não vai dar certo para nós. Também nós aprendemos com os erros. É preciso se lembrar também que os noivos, os próprios noivos, são os grandes responsáveis também pela sua preparação. Noivado e namoro é tempo de conhecimento, é tempo de se aprofundar na pessoa um do outro. Por isso, esse tempo do noivado e do namoro é tempo de muito diálogo. É preciso que um manifeste para o outro realmente aquilo que está sentindo, aquilo que sonha, aquilo que quer para a vida. As suas dificuldades, as suas fragilidades, ninguém faz o outro feliz se a gente não permite que o outro entre na nossa vida e nos ajude diante das nossas dificuldades. Por isso, dá para a gente perceber que o importante de tudo é o diálogo, é o conhecimento um do outro na sua essência. É preciso lembrar também a importância dos padrinhos para o matrimônio. Os padrinhos devem ser escolhidos de acordo com a vivência de cada um, com a experiência de vida de cada um. Nós não vamos convidar o padrinho só porque ele é colega de festa ou porque é colega de futebol. Mas precisamos escolher pessoas que nos ajudem nos primeiros momentos da vida do casal. Os primeiros meses em que agora são uma só carne, uma só pessoa, um só espírito. Para a gente meditar um pouquinho, como eu enquanto pai, enquanto mãe, estou ajudando na preparação do meu filho e da minha filha para o sacramento do matrimônio? Olha, acabei de ser convidado para ser padrinho, será que eu tenho consciência da responsabilidade de ajudá-los nos primeiros momentos de vida do casal? Fica aí para a nossa reflexão. Até a próxima.